Dos quadrinhos para sua telinha, toda a animação da Turma da Mônica, agitando as suas manhãs de sábado. E para isso então? A partir do próximo sábado, as histórias que todo mundo gosta, as aventuras que ninguém quer perder, na companhia dos personagens mais queridos da galera. E tal? A partir do próximo sábado, 15 para as 10 da manhã, Turma da Mônica.